Nós estamos acompanhando a situação do Residencial Nova Vida, conhecido por alguns como Cidade de Deus ainda, né? Mas aconteceu uma reunião lá no auditório da Universidade Federal do Pará, com a comunidade, a Justiça Federal, o pessoal discutindo essa situação para tentar de alguma forma mediar essa situação aqui dos moradores. Aqui do meu lado está o Cláudio, que é um dos representantes aqui da comunidade. Cláudio, é importante destacar que isso já é uma luta de um bom tempo de vocês para tentar de alguma forma resolver esse impasse e garantir a moradia do pessoal que aqui está, não é isso? É verdade, a gente vem de 2018 acompanhando esse processo, depois de uma audiência no Supremo Tribunal Federal, onde foi dividido o processo de invasores e o processo de conciliação com a Caixa, é o qual nós estamos acompanhando. Entendi. Nessa reunião aí que aconteceu lá no auditório da Universidade, o que foi que aconteceu? Sexta-feira, o último agora, nós recebemos a visita dos oficiais federais, acompanhado da Polícia Militar, nos convidando para fazer um cadastro de todos os moradores do Residencial. Isso foi bom, isso foi positivo. E já notificando os moradores para essa audiência pública lá no auditório da UFPA. No decorrer da reunião da audiência lá, com a presença de todos, inclusive do Poder Público, depois de várias discussões, de vários debates, ficou acertado o seguinte, que primeiro nós temos que reforçar que nós não somos donos disso aqui. Nós somos conscientes de que isso aqui é uma área federal. E temos que concordar também que a situação em que estamos também está precisando de reparos e cuidados. Então, a juíza, a doutora Ingrid, da Primeira Vara Federal, que conduz o processo, ela jogou uma proposta para a gente. Se nós saíssemos daqui voluntariamente, no prazo de dez dias, nós teríamos o direito de voltarmos para as casas. Se nós não saíssemos voluntariamente, ela estaria pronta a canetar, a canetar que eu digo é assinar a reintegração de posse, já com a polícia militar retirando todo mundo nesse prazo. Mas como o diálogo foi bom, as autoridades da Caixa que estavam presentes se manifestaram, a desembargadora se manifestou, e outras autoridades que estavam presentes também se manifestaram em prol, as facilidades e benfeitoria para cá. Foi jogado uma outra proposta em cima de que, se nós saíssemos no prazo de 60 dias, nós retornaríamos para cá no prazo de um ano, que é o prazo que a empresa pediu para concluir as obras. E o Poder Público Municipal, por sua vez, que estava presente, também reforçou doando, fazendo um auxílio, num valor X para cada morador, para ajudar na condução do seu aluguel. Porque isso foi perco de surpresa, aquilo que as pessoas têm aqui é o Bolsa Família, mas essa ajuda foi bem aceita. E tudo que foi concordado lá, o que foi batido o martelo foi através da comunidade que compareceu aos moradores do residencial, compareceram 99,9% dos moradores, num total de 152 famílias. Então, todos estão conscientes, todos estão felizes com a decisão, e agora é pedir a Deus para que tudo fique pronto e cada qual volte para suas casinhas e continue a sua vida. Então, o que ficou definido já com a desembargadora é que as pessoas que aqui estão hoje vão sair para a conclusão das obras, mas que, posteriormente, essas pessoas já tenham a sua residência garantida retornando para cá. Positivo, Marlon, positivo. Isso foi o que deixou nós ainda mais felizes, porque nós não tínhamos uma garantia aqui. Nós estávamos nesse impasse de invasão. Tu sai, tu fica. Tu sai, tu fica. Então, isso veio para definir, bateu um martelo, né? E para a nossa garantia está o passaporte, que é a ata da reunião, onde lá você sabe que é registrado tudo que é concordado, né? Assim que cair, que isso não é de uma hora para outra, assim que eles me enviarem, nós vamos xerocar e dar para cada morador que está registrado pela Justiça Federal, para eles terem o passaporte dele, que é o documento para a nova casa deles. A gente vai continuar acompanhando essa situação, até porque a reforma e a conclusão desses residenciais fazem parte do novo PAC. E o ministro esteve aqui na região do Marajó e falou que vai dar andamento nessas obras, inclusive tem outras obras do PAC que estavam paralisadas com a retomada em breve e a gente vai acompanhar.